Fala gurizada, LuizHQ, estamos aqui novamente com a nossa série de Dragon Age Oranges, estamos no esconderijo da carta e estamos buscando aqui a líder da organização criminosa de Osamar, que é a carta propriamente dita, a Javier, acho que esse é o nome? Esqueci de novo, li no episódio passado e já esqueci, bom, cadê? Jarvia, 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 não vou esquecer agora, acho. Bom, primeiramente vamos subir de nível, vamos subir de nível no último episódio, vamos ver aqui o que que vamos priorizar, a gente está priorizando destreza, não sei se a gente seria válido subir um pouco da vida do personagem, a gente está no nível 15, é bem possível que a gente vai finalizar o jogo lá pelo nível 20, astúcia, magia, fico na dúvida se eu invisto em destreza ou astúcia, bom, vamos olhar aqui rapidamente, finalizar o jogo lá pelo nível 20, astúcia, magia, Talento... Ah, ele foi direto para o Talento. Bom, eu olhei aqui as perícias. A princípio, eu não preciso de nenhuma perícia com um nível maior de astúcia. Então, eu vou priorizar o Destreza. Então, eu acho que eu vou subir Constituição para 25. E quando eu chegar em Destreza, em 50 aqui. Aqui nas habilidades, o que a gente tem? A gente já tem todas as habilidades de Arquearia, né? Então, a gente não vai investir em duas armas. Matreiro? Eu fico na dúvida. Acho que também não precisa. Então, eu posso focar aqui em habilidades de Ladino. E, de repente, alguma habilidade aqui de Assassino. Bom, Assassino também é muito ligado a Dagas e Armas de Duas Mãos. Eu vou elevar ao máximo aqui a nossa domínio de... Para abrir os cofres, né? Liberou mais uma tática aqui de combate. Inclusive, é algo que eu deveria ter focado nos outros personagens, né? No Esterno e no Zevran, porque eu não... Enfim, não utilizei nenhum deles. Bom, não sei o que eu boto aqui. Esterno? Ó, o Esterno até tem aqui. Ok. Ok. Não vou perder muito tempo aqui com as táticas. Para a gente não alongar desnecessariamente o gameplay. Vamos seguir aqui. Bom, vai ter mais uma sala com vários inimigos. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. É a melhor forma de iniciar o combate. Pô, os caras não avançam. É que é muito arqueiro. Por isso que eles estão parados. Estão tentando posicionar da melhor forma possível a Wine. Ah, não tem nenhum golpe. Oh, Adelaide. Ah, droga. Me descuidei e perdi justamente a Wine. Agora complicou. Barulha. Ah, não tem nenhum golpe. Ah, não tem nenhum golpe. A gente, muito forte. Como você disse. Barulha, última poção de cura que eu tinha. Ah, não tem nenhum golpe. Pior que ela mesmo. Pior que ela mesmo. Ninho Ninho Sim De ver que caiu De ver que caiu Não Javi, agora atrás. Javi, agora atrás. Batalha de Arqueiros Mas é bem possível Que eu vou perder Ainda mais errando Se eu tenho mais bombas É, eu me esqueci de fazer bombas Também, né? Ia me ajudar bastante Aqui nesse momento Eu não estou com arma secundária Ah, eu fico errando tiro ainda, né? Ah, eu fico errando Ah, eu fico errando Ah, eu fico errando Como você disse Eu não estou acostumada a lutar assim Não vou curar todo mundo aqui Imediatamente Vamos ver se ficou algum item Para trás Hum, tem uma Uma entrada aqui Então aqui deve ser mais uma sala Então vamos voltar Vou dar uma olhadinha aqui Se bem que não traz efeito nenhum, né? Então não tenho por que botar os anéis Ah, eu não vou parar Ah, e agora? Qual o lado certo? E agora? Ah, fiquei sem raiz. Droga. E aí, conseguimos. Ah, eu não tenho habilidade. Eu pensei que ele podia fazer bomba. Eu acho que é a Liliana que pode. Deixa eu ver se o... O Zevora consegue. Ah, o Zevora vai conseguir. Cara, a gente pode fazer bastante aqui. Só não sei qual que é o melhor. Vou fazer... Cinco. Cinco. E cinco. Faltou o Agente Corruptor ali. É, aqui eu não uso muito, mas vou fazer de qualquer forma. Tem um mago com eles. Vou atingir o sol primeiro. Agora vamos para baixo. E aí, vamos lá. Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como você diz A CIDADE NO BRASIL 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 Salvar para garantir, né? Uma armadilha. Provavelmente vai ter mais uma ali na frente. Pior que não. Pior que não. Ah, não lembrava um mapa bem grande, né? Eu vou fazer isso. Mais combate pela frente. Vamos dar uma olhada rápida. Calma, calma. Droga. Tá bom que os inimigos não ativaram. Agora ativaram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Stan vai cair. Oh. Ah, não deu. Vamos lá. Ah. 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 Cara, ele resistiu. Cara, eu odeio quando isso acontece. Não, 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 não. O bom é que a Wayne pode ressuscitar os companheiros. É isso aí. Tô vendo. Tô vendo. Pior que o Stann vai cair de novo. Olha a finalização do Zevra ali. Seguinte, o Zevra vai cair e a Wyne não vai conseguir ressuscitar. Ah, eu queria congelar para manter ele vivo, mas enfim, não deu certo a minha tática. Ah, tem mais um aqui ainda. Eu vou ligar o foda-se aqui. Será que eu devo? Tá, agora vai tranquilo. Ah! O que é? O que é? O que é? Eu gostaria de voltar ao que o que me fez. Bom, primeiro a gente se preocupou com o loot logicamente e agora a gente vai libertar o prisioneiro. from the last key Thank you. We've been down here, it's been so long. My friend didn't make it just stop eating one day. Ok. Achei que era uma missão secundária, mas não. Bom, vamos avançar aqui. E agora? Será que é a parte final da fase? Não, pelo visto não. Ainda tem mais uma sala e ela continua aqui. Então eu acho que eu vou dividir mais uma parte aqui, o esconderijo da carta. Então a gente vai continuar no próximo episódio explorando aqui o esconderijo. E acredito que no próximo episódio a gente já encontre aí a Járvia... Não é Járvia, né? Não? Járvia? Járvia! Acertei! A gente encontre a Járvia e conclua a missão aqui no esconderijo de Osamar aqui lá. O esconderijo da carta. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu! O esconderijo da carta. O esconderijo da carta. Obrigado.